Ei, você alguma vez já foi no Hopi Hari ou vai ir pela sua primeira vez? Então, nesse vídeo eu vou te contar 5 curiosidades sobre Hopi Hari que talvez você não saiba e que você precisa saber antes de ir no parque. Oi, oi, gente! Meu nome é Rafael, sou mais conhecido como Souza, e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as 5 curiosidades do Hopi Hari que você precisa saber. E antes do vídeo começar, por favor, gente, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Lembrando que a gente teve vídeo toda terça, quarta e sexta, às 18h aqui no canal. Gente, me desculpa porque quarta não teve vídeo, eu estava com uma dor de garganta, ainda estou com essa dor de garganta, não estava conseguindo nem falar direito, então, tipo assim, ficou complicado de eu gravar vídeo aqui. Na terça-feira saiu o vídeo porque esse vídeo já estava editado, já estava pronto, e acabou que eu não consegui soltar um vídeo na quarta. Bom, vão ser 5 curiosidades que eu vou falar pra vocês, e assim, gente, se você ainda não foi no Hopi Hari, não perde tempo. Eu vou deixar um vídeo na tela final aqui, que vai mostrar pra vocês a minha primeira vez indo no Hopi Hari, e vocês vão ver que é incrível, incrível. Gente, assim, é incrível mesmo. E assim, gente, não perca o seu tempo, vá no Hopi Hari, nem que for pra você ir uma vez e nunca mais ir, mas vá, gente, aproveite, experimente um pouco do Hopi Hari, pra vocês poderem ver como esse parque é mágico. Quando eles falam que é um parque mágico, é um parque mágico de verdade. A primeira curiosidade é que o Hopi Hari foi fundado em 1999. Sim, o Hopi Hari foi fundado em 1999. Muita gente acha que foi antes ou depois, mas ele foi fundado em 1999. Na verdade, o Hopi Hari começou a ser construído em 1997, pra ser inaugurado em 1998. Só que teve alguns problemas com o Ibama e pá, e aí acabou que ele só conseguiu ser lançado em 1999, em Vinhedo, na minha cidade linda e maravilhosa. Pra ser mais específico no dia 27 de novembro de 1999. Então, dia 27 de novembro, vai fazer 24 anos de Hopi Hari, né? Então, assim, já tô esperando pro ano que vem, quando vai fazer 25. Já quero, assim, brinquedos lindos, né, gente? O que vocês acham? Você acha que vai vir alguma coisa aí? Gente, a segunda curiosidade é que o Hopi Hari é um país. Por incrível que pareça, o Hopi Hari é um país. Sim, o Hopi Hari é um país. Ele tem o seu próprio hino, sua própria bandeira, e até mesmo o seu idioma. Sim, gente, o Hopi Hari tem o seu próprio idioma. E se você quiser que eu faça um vídeo aqui, mostrando um pouquinho do idioma do Hopi Hari, comenta aqui embaixo que eu faço esse vídeo pra vocês, beleza? Bom, gente, o nome da língua que falam lá no Hopi Hari é o Hopes. E assim, inclusive, enquanto você tá andando lá no parque, você vai ver que tem muito dessa língua. Até mesmo quando você vai comprar seu ingresso no site, eles chamam de Passaporte, tá vendo? É uma nova língua, entendeu? Eles falam até algumas placas lá no Hopi Hari tem a língua deles. E assim, é incrível, gente. Eu acho lindo, 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 lindo. A terceira curiosidade, que eu acho que muita gente sabe, mas talvez tem gente que não saiba, é que o Hopi Hari já teve uma parceria com a Warner Bros. Sim, já teve uma parceria com a Warner Bros. Bom, gente, foram dois lugares do Hopi Hari lá que foram modificados com esse tema do Warner Bros. A primeira parte foi a infantasia, que é a parte lá das crianças e tal. Foi a parte do Lolo e Túneis, a turma do Pernalonga, entendeu? E a segunda parte foi a Liba Biba, que foi modificado pra Liga da Justiça, gente. E assim, ai, foi maravilhoso, gente. Eu queria muito ter ido quando eu tava nessa temalização do Warner Bros. Mas infelizmente essa parceria acabou, né? Muita gente lembra do brinquedo icônico que ficou com o tema lá da Liga da Justiça, que é a Catapum. Ela ficou com o tema do Superman. E assim, gente, eu olhava ali e... Eu olhava por fotos, né? Porque eu nunca fui na Catapu, né? Eu fui na minha primeira vez agora, ano passado, né? E eu já amei, assim, só de bater o olho, olhar pra Catapu fechada. Mas o tema dela tava lindo. Você olhar por fotos a Catapu como ela era, na tematização do Super Homem, é linda, é maravilhoso. Mas infelizmente essa parceria acabou, gente. Queria muito ter ido quando tinha essa tematização. Mas infelizmente acabou que não deu, né? Mas aí, gente, a boa parte é que a Catapu está sendo reformada pra ter uma nova parte. Sim, gente. Agora no dia 24, 21, não lembro, de novembro de 2022, a Catapu foi fechada pra manutenção lá no Rappiário. E quando eu fui, infelizmente, a Catapu tava fechada. Fiquei muito triste. Mas tô muito feliz por saber que a Liba Biba vai ser reformada. Porque se você for lá, a Liba Biba é a parte mais, mais, mais abandonada. Até a Infantasia, que era a parte do Lula e Tunas, foi totalmente tirado o tema, assim. E nem parece que tinha um tema lá. Mas a Liba Biba ficou muito dependente do tema da Liga da Justiça. E acabou que quando acabou a parceria com a Warner, eles colocaram um tampão preto em tudo. Então, tipo assim, se você for, você vai olhar aquilo ali. É o quê? É a parte emo, gótica do parque, entendeu? Porque, assim, eles colocaram um tampão porque eles não tinham mais o direito de imagem da Liga da Justiça. Então, acaba que... O que você vai fazer? E quando acabou a parceria da Warner, o Rappiário também foi tendo problemas financeiros, né? Porque aconteceu muitos acidentes, um atrás do outro. Não bateu as metas que esperavam lá no Rappiário. E acabou que aconteceu isso, né, gente? Então, acabou que eles tiveram que correr, colocar um tampão preto e tudo. Mas a Liga da Biba já vai voltar com a nova cor, com novos brinquedos remodelados. E eu tô, assim, muito esperançoso. E, com certeza, quando abrir, eu vou lá fazer um vídeo pra vocês, assim, muito especial, mostrando a Liga da Biba completa. A maior curiosidade é que o Rappiário já teve brinquedos que foram construídos e depois foram desmontados e ir embora. Infelizmente, isso aconteceu no Rappiário. Pra esse mês em específico, teve dois brinquedos que foram construídos e depois desmontados lá no Rappiário. Um deles é o Tokaya, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Tokaya, mas o Tokaya é como se fosse uma bola de hamster. Ele girava, sabe? Eu vou mostrar, eu vou colocar um vídeo aí pra vocês de como era o Tokaya. Ele girava como se fosse uma bola de hamster, sabe? E aí, gente, acabou que o Tokaya foi fechado por conta da fabricante que pediu que pediu para que ela fosse fechada. Então, o Rappiário desmontou e acabou que o Tokaya foi desmontado e sumiu do Rappiário. Agora, a segunda que eu acho que, assim, impactou muita gente foi a carroça. Porque, assim, muita gente fala que a carroça foi um dos brinquedos mais icônicos do Rappiário. Que, assim, você conseguia saber que a carroça estava funcionando só pelo barulho, assim. Então, tipo assim, quando a carroça fechou, muita gente ficou triste por conta disso, né? Porque a carroça era um brinquedo que era muito icônico lá no Rappiário. E acabou... O que que aconteceu, né? Rolou um acidente na Europa em 2008 com o mesmo tipo de brinquedo igualzinho, sabe, gente? Porque a Rus, que é a empresa, ela fabrica bastantes brinquedos iguais e manda para cada... para países diferentes, para partes diferentes. E acabou que em 2008, lá na Europa, um brinquedo acabou perdendo alguma peça, alguma coisa deu defeito lá. E, em vez da carroça fazer um movimento normal, a carroça ficou inclinada no chão. Acabou que teve bastante gente que foi ferida. E a Rus, né? Que é a fabricante, pediu que todos os brinquedos do mesmo... da mesma forma fossem... tivessem uma revista. Então, o Rappiário fechou o brinquedo, fez uma revista. E assim, gente, fizeram a revista, o Rappiário viu que não tinha nada, mandaram de volta para a fabricante e a fabricante deu o check delas. Só que aí, um ano depois, a empresa entrou em contato novamente falando que... que se quisessem continuar com o brinquedo, eles precisarão passar por reforma todos os dias. E, gente, passar a reforma por brinquedo é muito complicado, porque, assim, ele precisa do blindache e aí sobe, aí olha a peça, aí olha e monta de novo. Então, acabou que o Rappiário falou assim, não, a gente não tem quantidade de ficar fazendo isso todos os dias para continuar somente com o brinquedo. Então, acabou que eles desmontaram a carroça e mandaram para outro lugar. E é isso. E a quinta curiosidade que eu acho que muita gente não sabe é que o Rappiário teria uma montanha-russa de 10 inversões. Sim, uma montanha-russa de 10 inversões. Mas, infelizmente, acabou que não rolou essa montanha-russa de 10 inversões no Rappiário. Por quê? O que aconteceu? Como eu falei para vocês, tiveram bastante acidentes lá no Rappiário, né? Primeiro, foi um homem que estava fazendo uma apresentação lá e acabou que ele bateu a cabeça e ficou paraplégico lá dentro do Rappiário. Outro foi o menino que estava na hora do horror e acabou que inalou uma fumaça lá que acabou fazendo ele ter uma parada cardíaca e acabou ele indo a óbito. Também, o caso mais famoso de acidente lá no Rappiário foi o caso da menina que despincou da Torre Leve, velho. E, assim, gente, esse caso é o que mais me choca porque não foi uma falha mecânica, foi uma falha humana. Então, tipo assim, o Rappiário pagou muito e isso foi um pontapé para o Rappiário ter que fechar as portas por um bom tempo, sabe? E, infelizmente, é isso, né? O Rappiário fechou as portas por um bom tempo. Muita gente ficou com medo de voltar no Rappiário mas ele está se reabrindo, ele está voltando a cada vez mais forte e isso que me deixa mais feliz. E aí também teve os arrastões lá, né? No Rappiário, teve uma temporada lá que teve uma arrastão muito grande, muita gente foi ferida e acabou que foi muito triste isso. Enquanto isso, a montanha de 10 inversões não foi montada lá no Rappiário. É uma pena porque seria um brinquedo muito exclusivo aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que nem tem montanha-rosta de 10 inversões. Seriam 10 inversões de cabeça para baixo, gente, totalmente diferente. Pelo que eu vi ali na minha pesquisa, seriam 4 tipos de inversões diferentes lá nessa torre de 10 inversões. Então, assim, me chateia muito essa montanha-rosta não ter passado para frente. Ela ficaria na parte de wide rest lá no Rappiário. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos aqui falando sobre Rappiário, comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Se esse vídeo tem bastante like, bastante visualizações, eu volto aqui para vocês para falar um pouquinho mais sobre Rappiário, tá bom? Ó, um super beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Fui e tchau!